Apesar de raro, o câncer de mama masculino existe e mata também. Em 2020, só pra você ter uma ideia, 207 homens acabaram morrendo, perderam a vida no Brasil por causa dessa doença. E a gente foi até Paraguaçu Paulista pra conhecer o seu João. Ele foi vítima e sobreviveu. É uma história com um final bastante feliz, que você vai conhecer agora, vai. Foi no momento de passar o cinto de segurança do carro que o João percebeu que havia algo estranho na mama direita. Deu aquela fisgadinha. Aí eu fiquei meio cismado, passei o dedo assim e tal, eu achei uma pelotinha, um carocinho de feijão. Não me preocupei muito, mas fiquei atento. Em poucos dias, o nódulo aumentou. O motorista aposentado procurou um médico e veio a confirmação de que se tratava de câncer de mama. Algo incomum para os homens. Eu tenho dúvida, mas depois o médico falando a gente acredita, né? Então, aí depois eu diagnóstico que realmente eu estava com câncer de mama e maligno. Até esse momento, o senhor sabia já que podia ter câncer de mama em homens e tal? Porque não é uma coisa que a gente costuma falar muito. Não, não sabia. Não, não sabia que eu nunca tinha ouvido falar. Os casos de câncer de mama nos homens são realmente bastante raros. Representam menos de 1% do total de casos diagnosticados no Brasil. Mesmo assim, segundo o Instituto Nacional de Câncer, só em 2020, 207 homens perderam a vida por causa da doença no país. Por isso, os especialistas alertam que, ao contrário do que muita gente imagina, a campanha do Outubro Rosa também é voltada para o público masculino, que pode ter o risco de desenvolvimento deste tipo de câncer aumentado acima dos 60 anos. Como fator de risco, além da idade, a gente tem aqueles casos familiares, onde se tem câncer de mama, câncer de ovário e câncer de intestino. E também aquelas pessoas que se submetem a tratamentos hormonais, como testosterona ou mesmo estrogênios. O médico explica que, assim como ocorre com as mulheres, o diagnóstico precoce, por meio do autoexame da mama, é a melhor arma na luta contra a doença. É importante fazer o autoexame se a pessoa perceber um nódulo que não existia, retração do mamilo ou secreção mamilar, um inchaço, um edema da mama, nodos axilares, mama vermelha, total ou em partes, aquela mama enrugada ou descamativa, procura o médico. Se o médico achar que tem uma suspeita de câncer de mama no homem, ele vai pedir alguns exames, como a mamografia, ultrassom, e para confirmar uma biófisa, ou seja, uma punção daquele nódulo. Se na punção vier câncer, ou seja, confirmou a doença, aí o tratamento clássico é o mesmo para as mulheres, como a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia ou outros tratamentos, a depender da agressividade da lesão, da extensão da lesão. Já se passaram oito anos desde que o João, que conhecemos no início da reportagem, fez o tratamento e venceu o câncer de mama. Agora, ele se dedica a alertar outras pessoas sobre a doença. A gente teve uma prova, prova viva que está aqui, fiquei sabendo de dois casos, não é só a mulher que tem, o homem também tem. Tem que dar esse alerta para os homens ficarem em alerta também. Não custa nada de vez em quando, às vezes sentir alguma coisinha, tem que se preocupar, olhar para ver o que é. Qualquer dúvida, ir no médico, procurar e às vezes não é nada, mas às vezes é, então, o que não aconteceu comigo. Tchau, tchau.